A primeira viagem do Claudiner foi nesse trenzinho quase 40 anos atrás. Esse ferrograma, quando eu comecei minha coleção, eu tinha 8 para 9 anos, foi o primeiro presente do meu pai. Tinha 8 para 9 anos. Hoje ele só não tem a caixa, ele está todo original, funcionando igual quando eu ganhei, na época antiga. A partir do que eu ia montando essas pista por pista, pegando as curvinhas na caixa e montando, eu falei, cara, eu acho que esse aqui vai ser o melhor brinquedo da minha vida. Não vai ter outro melhor não. Mas naquela época você nem imagina que depois o tren vai atualizar tudo. Mas hoje para mim aqui é como se fosse o pioneiro, é o melhor que eu tenho. Hoje é mais ele é memória, né? Memória. Aqui é nostalgia pura. Eu tinha 8 anos, estou com 45. O ferrograma seria só o começo. A paixão seguiria por outros trilhos. Qualquer novidade entrava na coleção. Foi assim, por exemplo, com os bonequinhos inspirados nos filmes que ele viu na adolescência. Aqui é uma coleçãozinha que eu tenho dos brinquedos de terror, de alguns filmes que eu gosto, né? Aqui temos o Howard Sixx, a Batatinha 1, 2, 3. Temos o Jason, o Fred Gruggen, o Predador, o Michael Marks, que eu adoro. A minha próxima fantasia vai ser essa. Temos o Coringa. Perto das miniaturas, fantasias em tamanho real de outros personagens do cinema. Também quase sempre de terror ou suspense. Que é já o quartinho da minha fantasia, essa linha do terror, quartinho do terror. Aqui nós temos a fantasia do Jason, o lacar de papel e do pânico. Quando veste a roupa, ele costuma incorporar o personagem. Olha ele de inimigo do Batman. Todo ano eu vou na festa fantasia e cada ano eu gosto de ir de uma fantasia diferente. E cada uma fantasia é mais chamativa que a outra. O pessoal chama bastante de atensão, tira muita foto, tudo. Claudiner reservou uma boa parte da casa dele, no Parque Ateneu, para guardar as traquitanas. Vou ser um cantinho meu que eu não desfaço por nada. Quem é que coleciona e gosta, igual o de imagem, vai para que esse tempo? Não cabe mais coisa aqui dentro e eu tenho mais coisa para trazer. Na sala comercial lá tem mais coisa para trazer, não cabe. Mas é como se fosse um vício mesmo. O cantinho só não é maior porque está difícil encontrar raridades inéditas. Geralmente eu dei uma maneirada, que eu não consigo mais encontrar mais coisas antigas e os brinquedos que eu gosto. Quando eu chego nas lojas que eu já tenho, eu olho o brinquedo interessante e eu lembro que eu já tenho ele. E aí vou embora, não compro mais. Hoje já está difícil até achar os modelos que eu gosto para comprar. Como achar, por exemplo, um videogame diferente quando se tem todos? Esse aqui é o Telejogo 2, ele foi fabricado pela Phil Ford, 1978. Ele é um joguinho de madeira. Ele só tem 10 jogos na memória. 1978? 1978. Ele não tem cartucho, não tem nada. O cantinho é bem simples, é só se fosse uns pontinhos, coisa bem simplesinha mesmo. E funciona? Tem que testar ele. A última vez que eu testei ele não estava não, mas o resto tudo funciona. Depois o que mais tem, mais antigo? O Atari. Isso aqui nós podemos ligar ele para jogar um pouco, o Atari. Temos aqui o Atari, foi lançado nos Estados Unidos em 1972. Média de 83 a 86 chegou no Brasil. Foi um dos primeiros videogames que fez o maior sucesso no Brasil. Atari. O jogo da época era o mais que impactava as crianças, que jogava mais, era o Pac-Man, que era o famoso Come-Come, e o River Raid, que é do aviãozinho. Aqui temos o Master SIS, que ele vem com o óculos 3D e a pistola, né? Já foi depois da época do Atari, que já começou a era de 16 bits. E também temos o Mega Drive da época de 16 bits. Já temos aqui o DynaVision, o Turbo Game, que já é da época dos 8 bits. Esse aqui foi o famosinho meu, é o famoso Super Nintendo. Jogava o dia inteiro o Super Nintendo. E essa quantidade de TV de tubo, rapaz, que é isso? Cada videogame é ligado na televisão, de tubo. Cada um é ligado em outra vez. Às vezes liga tudo aqui e vira uma loucura, não sabe qual que joga. O Claudiner já disputou campeonatos de videogames e guarda troféus e medalhas para confirmar que ganhou alguns. Aqui, ó, campeão dos campeões, World Games, 10 do 8 de 96. Segundo lugar, World Games, Marvel Super-Heroes, 27,797. Tem essa outra aqui de primeiro torneio de fliperama, primeiro lugar, abril de 94. Campeão Street Fighter 2,5, World Games, 10 do 8 de 96. E o moleque que tomou gosto pelo primeiro trenzinho, fatalmente se apaixonaria por carrinhos também. E são centenas. Aqui temos alguns carrinhos mais antigos, né? E já tem os atuais aqui, com o Hammer. Aqui já é uma Porsche, não tão modelo mais novo, mas já é modelo mais novo. A Kombi antiga, que tem as Ferradas aqui, modelos atuais, né? Aqui também temos alguns, igual o Camado, eu tenho o Camado antigo. Eu tenho o Opala SS, daquelas épocas antigas também. Já tem a Audi TT, outra Porsche, Land Rover, o Fusca novo, Lamborghini. É um pouco de mistura entre os antigos e os atuais. E tinha que ter um autorama com dois carrinhos campeões. Um, pilotado por Schumacher e outro por Ayrton Senna. O circuito foi criado em homenagem ao brasileiro. Vou ganhar... Eu esqueci que ia ganhar a corrida. Capotou. Capotou. Imagina o tempo que uma criança não gosta de um trenzinho. A coleção guarda ainda os capacetes consagrados pelos dois pilotos da Fórmula 1. Praticamente tudo o que lembra infância e adolescência tem uma representação aqui. Sou apaixonado em Transformers. Camado, ele tem o Bobobi, o Watchmos Prime. Esse aqui, quando eu fui no parque, lá nos Estados Unidos, na Universal Studios, você adentrava o parque e adquiria o copo. Durante o momento que estava dentro do parque, você tinha o dia todo, você consumia refrigerante. No momento você estava lá. Mas tinha que adquirir o copo. Como eu gostava do Transformers, que para mim foi fácil, que eu já... Eu queria mesmo ver o copo. Olha só, gibis. A cara de qualquer menino, né? Pelo menos do meu tempo aqui. Super boy, super homem. Parece que tem umas relíquias aqui pelo aspecto, que no fundo costuma ter a data. Esse aqui é de setembro de 89. Conan, o bárbaro. Deixa eu ver de que época que é isso. Esse é de 85, tem 38 anos esse gibizinho aqui. Esse aqui é tão antigo que o preço é em cruzeiros ainda, 220 cruzeiros. Década de 80. Isso deve estar beirando ou passando de 40 anos de idade. Passada a adolescência, fantasia e realidade começaram a se misturar. Claudiner virou bombeiro, seguindo uma vocação de família. A minha paixão é o bombeiro, desde 2001. Minha família toda é militar, né? Meu pai, meus tios. Meu irmão é bombeiro também. E a profissão só fez aumentar o gosto por miniaturas. Ele tem centenas de bonecos, viaturas e réplicas de equipamentos dos bombeiros. Que são as viaturas do mundo todo, de todos os países e que são os militares, né? As miniaturas dos bombeiros do mundo todo, de cada país. Onde é que você consegue isso? Essa coleção mesmo, tem uns 10 anos, eu comprava pela revista. De 15 a 15 dias chegava uma revista na banca, eu comprava um e já deixava pago o próximo, porque eu não queria perder a coleção. Tem bombeiro aqui de tudo que é nacionalidade. Esse aqui é um mergulhador francês, está escrito aqui atrás. E olha a quantidade que tem aqui na prateleira, ó. De tudo que é país do mundo, ó. Muito interessante. E muito pesadinho, é chumbo puro isso aqui. É chumbo? Chumbo. Chumbo. Algumas peças são usadas ou já foram usadas pelos bombeiros. Capacete bem pesadinho, do começo do Corpo de Bombeiros de Goiás. Ele era chamado de quebra-telha por causa dessa quilha aqui, ó. Rígida, que quebrava a telha caso o bombeiro batesse na telha ou a telha caísse na cabeça dele. Esse aqui já é um capacete do modelo dos Estados Unidos, né? Como tem várias viaturas aqui também dos Estados Unidos. Faz departamento, é todo dos Estados Unidos. Esse aqui são... Também faz departamento dos Estados Unidos, Estados Unidos. Ah, eles têm automóveis assim, de bombeiros? Antigamente sim, antigamente. Hoje não tem mais não? Hoje não. Hoje, atual lá hoje, é esse caminhãozinho aqui, que lá é utilizado lá nos Estados Unidos. Esse é o caminhão dos Estados Unidos. O subtenente está perto de se aposentar, mais uns quatro ou cinco anos. Você pode sair até do Corpo de Bombeiros, mas esse aqui vai ficar só aqui do sempre. Aqui não sai nunca. Aqui minha paixão é bombeira. Ele é bombeiro e nunca esquece que é militar. E coleciona lembranças de polícias pelo mundo todo. Algumas bem curiosas. Olha como anda a polícia de Dubai. Polícia de Dubai usa Lamborghini. É mole? Dá inveja, né? Dá um pouco. Claudiner pagou pequenas fortunas por essas réplicas mundo afora. E até mais por outros brinquedos. E reconhece que alimenta um hobby bem caro. Depois pode dar um reprimimento. Chega o cartão, as parcelas e eu, nossa, o que eu comprei? Mas depois passa. O que você já gastou, assim, de mais extravagante, mais caro? Mais caro, um exemplo. O Choke, a noiva do Choke, eu gastei oito, dez mil reais. Tem carrinho aqui do bombeiro, que eu gastei em média de dois mil, dois e quinhentos num carrinho. Quando chega as faturas, me incomoda um pouco, né? Só que aí depois fica mais tranquilo, porque é uma paixão dele também, né? Acaba que a gente vira uma paixão nossa também. Hobbies masculinos costumam balançar casamentos. Aqui o vício equilibrou a relação, até fortaleceu os laços. Quando eu conheci ele, ele já tinha já a coleção dele, né? E acabou que eu fui conhecendo a história e vendo que é a história da vida dele. Então não adianta a gente implicar. Acabou que eu comecei a gostar dos gostos dele, né? Se tá estressado, eu já falo pra ele, não, vai subir, vai jogar um pouco pra você desestressar, porque aí já volta até mais calmo. Não diria vergonha, mas um, assim, caramba, eu tô nessa idade ainda brincando com essa alma de menina. De forma alguma. Isso aqui é um hobby que eu tenho e vou ter pro resto da vida. E o que eu achar mais coisa pra comprar, eu vou comprar pra aumentar a coleção. Não é vergonha, é orgulho? Nunca, é orgulho, é isso mesmo. Ele é uma eterna criança, ele. É um eterno meninão. É, e é bom mesmo, não é? Não, isso é ótimo, é por isso que dá muito certo. É, e eu vou ter uma eterna.